Olá a todos, estamos de volta agora com o capítulo de número 9 do curso de ressonância magnética da GE meu nome é Marcelo Alves e esse capítulo se chama adicionando mapa de ADC automático ou automaticamente, esse mapa de ADC é um pós-processamento que a gente costuma fazer na sequência de difusão, eu não sei se usa mapa de ADC em algum outro tipo de sequência mas na difusão é certeza, então essa difusão pode ser de crânio, abdômen, ou tórax, ou pelve enfim, pode ser qualquer um desses segmentos e ele é um recurso que a gente usa não sei se é exatamente uma ferramenta, mas com mapa de ADC propriamente dito é uma ferramenta esse é apenas um recurso, e esse recurso é usado durante a aquisição do exame durante a aquisição das séries, ou seja, você deve estar posicionado na página de exames da sua máquina, do seu equipamento, e lá na lista de séries, onde eu vou mostrar daqui a pouco você vai adicionar esse pós-processamento, que deve ser realizado imediatamente após a aquisição da sequência, ou seja, você não precisa exatamente terminar o exame para poder aplicar esse pós-processamento tá bom? O mapa de ADC é um pós-processamento, as imagens são feias eu mostro no final, no final eu mostro, no final desse capítulo eu mostro as imagens do mapa de ADC do crânio são imagens, assim, do ponto, do meu ponto de vista, do ponto de vista estético são feias mas do ponto de vista funcional, os médicos usam bastante, diz, e não, eles nem dão laudo mais sem o mapa de ADC, tá bom? Então o mapa de ADC pode ser feito automaticamente durante a aquisição que é o objetivo desse capítulo, é mostrar como isso, como a gente faz isso e também pode ser adquirido, o mapa de ADC pode ser adquirido depois de finalizado o exame, etc tá bom? Aí a gente tem um outro capítulo que ensina a aplicar ou adicionar ou fazer o mapa de ADC depois que termina o exame, agora é durante o exame, tá bom? é na lista de série, mas antes de a gente entrar de fato nesse capítulo eu gostaria de pedir a você que faça aquele joinha, cara e dê aquele like pra gente no YouTube, no Facebook e compartilhe esse vídeo que você está assistindo nesse momento dentro dos seus grupos de WhatsApp porque o pessoal precisa ficar sabendo, o pessoal precisa ficar sabendo muita gente precisa desse tipo de informação e não tem, principalmente aí no grande interior do país, né? onde a informação é um pouco mais escassa, tá bom? mesmo você daqui dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, etc avisa o pessoal, porque isso aqui, esse curso ele é composto por 150 capítulos dedicados ao sistema operativo GE, mais 60 capítulos dedicados a planejamento de exame, então é um curso gigantesco, entendeu? é um curso que vai... eu não tenho ideia de quantas horas de curso serão depois eu faço uma estimativa, mas por enquanto a gente tá bem longe de terminar as filmagens, né? mas serão com certeza aí pra lá de 40 horas de vídeo então é muita informação pra você caprichar aí pra você realmente alavancar seus conhecimentos dentro do sistema operacional, do sistema GE de aquisição de imagens em ressonância, tá bom? então eu vou pedir aquele joinha, que você dê aquela compartilhada avisa pro pessoal e senhor editor, roda a nossa vinheta principal que a gente já começa esse importante capítulo vamos lá então agora que eu já apresentei o capítulo, né? pra que que serve o mapa de ADC e onde que a gente acha ele onde que a gente adiciona ele automaticamente durante a aquisição do exame a gente tá aqui, ó com a página de aquisição de exames do nosso simulador e aí a gente tem a lista de paciência ou, ó, perdão a lista de sequências a serem realizadas no... no... no estudo aqui no caso, o estudo do creme, tá bom? então, ó aqui, o... onde a gente vai aplicar é na difusão, tá vendo, ó como se a gente tivesse, é... programando a difusão a gente vai clicar em adicionar o task aqui, ó quer ver, ó, eu vou mostrar aqui a gente tá aqui, ó é... na difusão, tá vendo, ó aqui já está aplicado mas vamos supor que a... aqui, ó, que não está aplicado então eu estou com ela aqui selecionada, tá vendo a difusão está selecionada é... e... está em edição em prescription, tá vendo, ó está em prescrição, ok ah... então eu vou clicar aqui nessa setinha e aí ele pergunta você quer adicionar sequência ou você quer adicionar um pós-processamento é claro, é um pós-processamento você vai clicar na aba pós-processamento aqui embaixo e aí, ó aqui tem um zoom, né um zoom bem legal, bem grande, inclusive a gente pode enxergar direitinho e aí ele vai te dar bom, você quer adicionar pós-processamento é... e aí para essa sequência tem essas opções aqui o mapa e essas outras duas opções aqui esse aqui é aplicar filtros são os filtros nativos do... é... do sistema operativo GE e esse autoblinde aqui sinceramente eu não sei o que que é tá bom mas o capítulo se trata desse aqui então a gente vai selecionar aqui o mapa que é esse treco aqui é o mapa de ADC que a gente chama e vai clicar em setup clicando em setup a gente vai abrir uma tela e nessa tela a gente tem algumas configurações não tem muitas configurações não mas... você pode trocar o nome e aí você tem um start processing aqui, ó é... de manual ou automático a gente deixa em automático por quê? esse start processing ele vai começar ao... assim de terminar a sequência de difusão né... e ela tiver reconstruída lá bonitinho ela inicia o processo de... de... de produção do mapa de ADC tá bom? os parâmetros desse threshold aqui a gente mantém em 50 esse aqui a gente não muda e é claro que a gente vai deixar o aparente aqui o exponencial também é... é... selecionado o check in box como está aqui tá bom? se você quiser colocar aqui e escrever aqui mapa de ADC você pode trocar essa nomenclatura aqui tá... e aí você vai ter o tal do mapa de ADC é... nomeado lá como mapa de ADC fica até mais fácil de achar né... porque esse nome aqui é meio... meio... meio máquina né... vamos dizer assim tá bom? e aí você aplica clica em aceita e pronto ele... ele... assim que tiver é... aí o que que acontece? lá... assim que tiver pronto e... e executado e... e reconstruído as imagens ele vai então adquirir o mapa de ADC agora aqui ó... se você reparar aqui na... na lista de séries é assim que você aplica esse pós-processamento que a gente aplica ele durante a programação das imagens tá bom? você vai ter um mais aqui ó... tá vendo? o maisinho aqui ó... é... você tem a... a lista normal aqui já está tudo programado né... mas aí você tem um mais aqui ó... você tem esse maisinho aqui ó... é isso que não tem nada programado perdão falei besteira aqui está em programação aqui falta programar tudo aqui está em programação você tem o mais aqui porque eu adicionei o pós-processamento então ele está falando que tem a sequência mais alguma coisa né... e se você clicar no mais aqui ó... tchum... você clica no... nesse maisinho e ele te mostra que é... que você tem um... uma... 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 um mapa de difusão a ser feito e a... e esse pós-processamento está automático se ele não estivesse automático gente... se ele tivesse por exemplo aqui no manual que nem a gente mostra aqui ó... se você selecionar esse manual e dar uma seita então o que que vai acontecer ele vai... ele vai rodar essa sequência a difusão não vai fazer o... o... o mapa automaticamente você vai precisar abrir o mais mesmo já adquirindo outras sequências por aqui ó... você vai precisar abrir o mais clicar na difusão e depois... clicar no... 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 no pós-processamento aqui ó... e depois clicar nesse run aqui ó... que é pra isso que serve esse run aqui eu acho que eu tenho um capítulo depois eu falo só sobre ele e... 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 mas é importante a gente falar sobre ele agora também nesse momento tá bom? então... é isso aí aplicar o mapa de difusão de forma automática vai fazer você e aí deixar o pós-processamento realizar de forma automática também vai fazer você esquecer de fazer isso depois e... 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 e você não vai é... deixar de fazer esse pós-processamento porque os médicos não dão um laudo mais sem esse pós... esse pós-processamento aí... né... sem esse mapa de difusão os médicos radiologistas não dão mais laudo tá bom? então já faça isso automaticamente deixa lá pra... pra adquirir automaticamente quando termina a sequência ele já adquire depois só não esquece de enviar tudo pro Pax bonitinho pro médico poder dar o relatório aí... e encaminhar o processo aí de exame do paciente tá bom? eu espero sinceramente que vocês tenham gostado foi uma informação bem legal né... eu gosto muito desse pós-processamento eu sempre uso isso é... nos meus protocolos eu procuro deixar sempre... é... acionado desde lá da produção do protocolo propriamente dito já deixo lá pronto né... aí quando eu vou programar o exame ele já está acionado e tudo pronto tá bom? então sempre que sai a sequência já... o pós-processamento já cai junto tudo certinho não tem como falhar não tem como errar ou pelo menos diminui a chance de a gente errar e evitar esquecer de fazer esse pós-processamento que é tão importante pros médicos tá bom? eu espero que vocês tenham gostado espero que esse vídeo tenha agregado conhecimentos a todos vocês eu fico muito grato muito honrado de poder estar aqui passando esses conhecimentos a todos vocês não se esqueça de compartilhar deixa de preguiça compartilha no whatsapp é rapidinho é super rápido no celular né... então é isso aí eu deixo aqui um grande abraço fico muito feliz de poder ajudar de poder vir e dar essas aulas em vídeo mesmo que só em vídeo tá pra vocês todos fiquem com Deus tenham muita saúde bons estudos e até o próximo capítulo 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 e até o próximo capítulo